Acesse o nosso site www.fema.org Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste presencialmente. Declaro aberta a 30ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura do Poder Legislativo de Valdo Sol a realizar-se nessa data, dia 22 de julho de 2024, aqui na Câmara, vereadores. Na verificação do quórum, registro que todos os vereadores estão presentes. Neste momento, passo para a discussão e votação da ata da 29ª reunião ordinária realizada no dia 15 de julho de 2024. Em discussão, em votação, quem for favorável permanece sentado, quem for contrário, levanta. Aprovada por todos os vereadores. Como não consta matéria no espaço do expediente, passo para a manifestação da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, até 10 minutos, onde deverá ser informado o trabalho da Comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiver. Não terá manifestação. Manifestação da Comissão de Orçamentos, Finanças e Infraestrutura Urbana e Agricultura, até 10 minutos, onde deverá ser informado o trabalho da Comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiver. Da mesma forma, não haverá manifestação. Como não há matéria no espaço da pauta e não há inscritos para a Tribuna Popular, passo para o grande expediente, na qual os vereadores também não querem se manifestar nessa noite. Como não consta matéria no espaço da ordem do dia, passo para o espaço das comunicações. No máximo, 4 inscritos, e cada vereador poderá usar, no máximo, 10 minutos, sendo permitida a parte. Assunto, livre escolha. Está inscrita a vereadora Silvia Julieta Gostner por até 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Patrícia, comunidade que presente, quero saudar o Evandro Behring, Evandro Elias Behring chegando aí, para acompanhar nossos trabalhos. Em nome dele, eu saúdo a todos os presentes. da mesma forma, agora não adianta mais citar quem está nos assistindo, porque é só aqui mesmo na casa. Mas eu quero aproveitar a oportunidade de fazer um agradecimento. Sempre quando a gente consegue algo em benefício de alguém, e a gente fala nesse espaço, nessa casa, pede ajuda para o prefeito, a administração, e é atendido, a gente agradece em nome daquela comunidade que foi beneficiada. Nesse momento, eu estou me referindo à Alto Formosa, onde lá eles estavam praticamente, não tinham como transitar desde a enchente, e que agora foi feito todo um reparo naquela estrada, e que eles agora tenham as condições também de fazer chamar com que um venha um engenheiro para dar uma olhada, fazer uma vistoria e fazer a sua, seu parecer de o que pode ser feito com a igreja, os danos que ocorreu, o que pode ser feito ou não. Então, agora, estão muito felizes, estão agradecidos por ter, por o nosso pedido através desse espaço aqui, dessa tribuna, ter sido ouvido pela administração, e o prefeito mandou fazer esses reparos nesta localidade. O que é muito importante, porque, como disse o morador de lá, ele disse, olha, na verdade, a igreja está sem condições dos fiéis virem para que fosse possível fazer a missa, mas no ginásio tem um bom espaço e tem boas condições também, se fosse necessário, fizesse lá também. Então, com a estrada agora, a estrada que foi reparada, com certeza, as coisas agora vão ficar melhor. Da mesma forma, eu quero dizer que eu encontrei hoje a dona Nilza, Emel, a viúva Nilza, do Alto Castelhano, não é, Mauro? Alto Castelhano, e ela me dizia que lá também está passando por uma situação difícil, lá é só falta de boeiro, uns boeiros que dão acesso, a entrada que dão acesso à sua propriedade e que também está intransitável, não tem como eles entrarem. Então, eu também quero, nesse momento, deixar esse pedido aqui para que eu possa, na próxima semana, mesmo não indo para a internet, mas eu possa fazer o agradecimento aqui também. No momento que ela também for atendida, a propriedade dela, com certeza, a gente estaria, vai estar agradecendo também. Eu também, agora, quero dizer que a rainha do município está aqui e eu quero, a rainha é, a segunda, a primeira, a primeira princesa, desculpa, e eu quero dizer que as gurias estavam muito lindas na festa da noite cultural, foi uma festa muito bonita, perfeita, então, também a gente quer fazer um, assim, um elogio a todas as pessoas envolvidas para que essa festa fosse tão perfeita como foi. Então, parabéns também à noite cultural. No mais, eu quero desejar aqui boa sorte, nós já temos uma equipe que já está legalizada para sair em busca do seu voto de confiança e quero desejar boa sorte a todos e também eu quero aqui dizer que eu fico triste porque nós vamos perder dois colegas que não vão participar, não vão participar perdendo voto para eles, mas eu tenho certeza que eles estarão na torcida por todos nós que estaremos concorrendo e buscando nosso voto de confiança. Então, parabéns a todo o grupo que já está legalizado, nosso vai ser dia 3 agora, a nossa convenção, né, Evandro? e acredito assim, o sol nasceu para todos, existe um lugarzinho que tem para cada um, a única coisa que tem, Mauro Miller estou falando, a única coisa que a gente tem que ter nessa, como em todo que a gente faz no dia a dia é respeito. Então, um respeitar o outro e se encontrar, eu, no momento que eu encontro, claro que com certeza um aperto de mão e boa sorte para ti também, eu acho que é a coisa melhor que pode existir, desejar sorte e digo aqui que está escrito, não é nas estrelas, é no nosso destino, que quem é para participar e continuar essa missão de ser vereador, com certeza, em 2025 estará sentado também na sua cadeira. No mais, eu quero desejar uma boa semana a todos e um bom trabalho para todos nós e para toda a administração que deu um dia lindo hoje, maravilhoso, principalmente sorte para os nossos agricultores. Está começando a ficar bonito de horas lavoura, já plantando, o fumo já dá para ver de longe, então isso dá um âmplice, enquanto tu passa, tu olha, meu Deus, olha só como o tempo passou rápido. Há pouco tempo estava o pessoal festejando e alegres pelo preço que conseguiram alcançar na venda do fumo e agora já estão lá plantando novamente. sorte para todos, em primeiro lugar, saúde, sem saúde ninguém trabalha e, como diz o alemão, a lascuta para todos. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Passo para as explicações pessoais. No máximo, cinco inscritos e cada vereador pode usar no máximo cinco minutos sem a parte. Não houve inscritos. antes de encerrar esta reunião, quero parabenizar quem sempre está produzindo e transportando crescimento para o nosso município e região, o colono e motorista. Merecem nosso respeito e reconhecimento pelo seu dia que é celebrado dia 25 de julho, mas temos que valorizar essas duas classes realmente e sinceramente todos os dias. então, um ótimo dia do colono e motorista dia 25 de julho. Inclusive, teremos várias programações aqui no nosso município. Como não temos mais vereadores inscritos, nada mais a tratar, encerrada a presente sessão e informe que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 29 de julho de 2024 aqui na Câmara de Vereadores. Tenham todos uma ótima semana.